E volto a falar mais uma vez no golpe do amor, não caia nesse golpe, mais de 70% dos casos das vítimas sequestradas que sofrem e são obrigadas a fazer, mediante violência ou grave ameaça, transferências via PIX em cativeiros, isso é real, acabam sendo arrebatadas porque elas se colocam numa situação de vulnerabilidade, marca o encontro amoroso, chega lá, tem dois, três caras armados que acabam a levando para essa situação lamentável. É um crente que vai se dar bem, chega lá, um batudo de ferro e tudo. Eu sei que foge ao mundo moderno isso aí, mas eu acho que eu já falei para você também, eu não uso aplicativo de banco, eu vou no banco, eu vou na agência, igualzinho na década de 50, 60, 70. Caralho, cara. Eu não uso aplicativo. Não, eu não uso aplicativo porque realmente... Talão de cheque está aí, Pimentão? A dinâmica realmente que eu tenho observado no Rio de Janeiro, as pessoas têm permanecido assim no cativeiro algumas horas e a trauma em função desses aplicativos, sabe? Então eu resolvi que não tenho. Se o bandido me pegar na rua, abre, eu não tenho essa porra, né? Se vamos ali para um Wi-Fi para eu baixar essa porra, que eu não tenho essa merda de aplicativo, eu sou cliente bancário. E quem sabe a gente não consiga aprovar no Congresso para deixar a geolocalização ativada, obrigatória para transferência fixa. Isso seria uma ideia espetacular, o Brasil seria pioneiro nisso, porra, e se partisse de um deputado aqui federal de São Paulo, do Rio de Janeiro, seria muito bacana. Porque realmente, cara, eu fico triste com os nossos legisladores, exceção de você e tal, irmão, porque você foi lá... Mas tem muita gente boa, viu, cara? Eu lembrei aqui de vários nomes aqui. Mas não estão legislando sobre segurança pública, o Derritte, isso é emergencial. O próprio atual presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sander... Mas está legislando sobre segurança pública? Ele está legislando? Ele está... Eu acho que tem que focar a energia, todo mundo concentrar em alguns pontos principais e esquecer um pouco daquele debate que carrega um certo teore ideológico. E vamos para o que interessa para todo mundo, não importa se o cara vota no candidato A, B ou C, todo mundo é vindo. São pautas tão boas que podiam ser defendidas pela própria esquerda. A esquerda podia chegar, olha, vamos colocar aqui, a partir de agora, localizador nas linhas telefônicas, obrigatoriamente ativado sempre. Por que não? Para essa questão que envolve os aplicativos de número lógico, né? Sim, sim. Para que possa ser o fim da privacidade também. Mas, olha que interessante. Isso salva a vida humana, né? E legislação sobre, como você falou aí, receptação, prender o receptador. Porra, Derritte, eu sinceramente confio muito na sua capacidade, confio muito na Polícia Civil de São Paulo, da PM de São Paulo também. Mas entendo o desafio de todos os 27 secretários de segurança pública do Brasil. Não temos legislação. E não temos mesmo. A prova aí é Rio Grande do Norte. 60% das pessoas presas foram soltas imediatamente. Cara, e presas num período de guerra, né? Guerra, onde 65% do PIB do Rio Grande do Norte, turismo, serviço e comércio. E o judiciário lá não teve sensibilidade de entender isso. E temos exemplo no Brasil aqui de um judiciário com mão forte, né? Quando se trata de outras questões, né? Então, por que a gente não pode reproduzir isso como forma de agir dos juízes do Brasil, né? Assim, não dá mais pra entender uma pessoa, um bandido no Rio preso pela CORE hoje, pela Polícia Civil e pela PM. Foi preso três vezes em cinco anos, sempre com fuzis. Tempo médio de permanência. 11 meses na cadeia. O cara é preso com fuzil, 11 meses. Não tem polícia que resolva essa porra. Não tem mesmo, não. Rodrigo, tuas redes sociais, cara. Rodrigue Underline Pimentel. É isso aí. Ah, tá. Então quer dizer que o aplicativo de banco tu não usa, mas Instagram... Eu uso essa porra. Eu uso, eu uso. Ele jogou a isca, né? Não, cara, mas eu falo, mas assim, antigamente eu dava dica de segurança, mas hoje em dia eu não dou mais não, viu? Mas assim, realmente falo de palestra, que eu faço bastante palestra pro Brasil, né? Eu falo eventualmente de cinema e tal. Mas assim, eu gosto de falar, viu, cara? Mas hoje eu vou falar disso aí que você falou pra mim, dessa questão do aplicativo de namoro. Isso é uma tragédia nacional. Sinistro mesmo. O bandido é criativo, irmão. É, pô. Puta que pariu. Mas não é que é o bandido, não. Eu vou... O brasileiro é criativo, cara. Só que sabe o que ele devia fazer? Focar a energia. Se a gente aumentar o custo do crime, esse cara não... Pô, eu não vou usar minha criatividade pra roubar. Eu vou pra... Se o cara aprender educação financeira, empreendedorismo, desde o básico lá na escola pública, é isso que a gente precisa fazer. Tem só uma questão aqui, cara. Tem uma menina que perguntou pra você sobre o concurso. Lembra o nome dela? Luana, não era? Luana. Luana, eu vou pedir uma gentileza pra você. Além de você pressionar o derrite, pressione o seu deputado estadual também. Boa. Porque lá no Rio, os colegas da comissão de concurso, ah, Primetel, vamos fazer pressão no governador. Não, é pressão no deputado estadual também, no deputado federal. Eu tô fazendo isso, viu? Sempre que eu posso, não tem delegacia fechando no Rio de Janeiro por falta. Não tem mais policial nenhum, não tem mais como manter a delegacia aberta. Tô nesse nível, assim. São Paulo, daqui a pouco, se você não tomar providência, aí derrite. Não, a gente não vai deixar chegar. Não vai dar? Mas Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá. Tá dormindo na moral, derrite? Não, toca sete vezes por noite, eu acordo, vou ao banheiro, durmo de novo. Cara, mas ó, sem sacanagem, tô trabalhando pra caramba e tal, mas sabe o que é o diferencial? Eu me sinto, Pimentel, um aspirante, cara, que acabou de se formar, porque a tropa tá assim também e assim, é missão, cara, desculpa te perguntar. É missão. Como é que foi a tua ação em São Sebastião lá, cara? Tu foi lá, meu irmão? Eu fui todos os dias, exceto, pode parecer sacanagem, eu sei que o Igor vai achar que é sacanagem, mas o único dia que eu não fui, não tinha teto de voo, foi o dia que o atual presidente da república foi lá. Então foi sacanagem, então, foi sacanagem, foi sacanagem. Mas eu fui todos os dias, acompanhei. Na tua condição de bombeiro, cara, você... O corpo de bombeiros tá dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, então eu fui lá no local porque eu sabia do trabalho do corpo de bombeiros. Aliás, não só nessa ocasião. Nós enviamos aqui numa missão internacional 26 bombeiros que foram pra Turquia. Eu soube disso. No abalucismo que ocorreu lá. Inclusive com cães, que o cão tem um importante papel, o cão do corpo de bombeiros pra encontro de vítimas e eventualmente até de corpos. Mas lá em São Sebastião, uma tragédia, lá na Barra do Saí, que foram 64 corpos encontrados. Eu fui com o governador no que a gente chama de zona quente, que é aquele primeiro ponto ali onde os corpos são encontrados. E fiz questão, só chegava ou de helicóptero ou de embarcação, de acompanhar o governador pra mostrar pra ele como funciona o trabalho do bombeiro. Porque as primeiras 120 horas prioriza-se o trabalho manual. Que pode ser que ali tenha as chamadas células de vida, onde uma viga pode formar ali um local que vidas podem ser encontradas ali. Então, cara, os bombeiros foram mais uma vez... Claro, a gente lamenta, poxa, foram 65 mortes, uma baita de uma tragédia. Mas é nessa hora que eu, uma coisa que me impactou, tinha um cidadão lá que tava ali parado e o cara não é bombeiro, tá todo bombeiro fardado, zona quente existe um risco, aí começa a chover o bombeiro, tem um bombeiro que é o responsável por ficar com a Pito pra avisar que novo deslizamento pode ocorrer. Então eu vi um cara ali, camiseta, parecia um morador, eu cheguei pra um subtenente, acho que na PM também deve ser assim, normalmente o Subão é aquele cara antigo, experiente. Eu falei, o Sub, quem é aquele cara que tá fazendo ali? Ele falou, o chefe é o seguinte, aquele cara ali, ele tava a trabalho viajando, ele tá indicando pros bombeiros o local onde fica a casa dele, onde a esposa e as duas filhas dele provavelmente estão. Meu Deus, que tragédia. Bombeiro encontrou. Que bom. Família do cara. É um, pelo menos uma... Proporcionou uma despedida pra esse cidadão aí. E aí, mais uma vez, vai cair na questão da agilidade da resposta do governador Tarcísio que pegou todas essas famílias, todas, sem exceção, que ficaram desabrigadas. Sabe onde esses caras estão? Hotel e pousada. E olha que legal, a população, os empresários pagando as diárias, a polícia fazendo o patrulhamento ali pra garantir também a segurança até hoje. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto